Sobre a seca que andava o passarinho, me contaram, me contaram que o passarinho deu uma boa comparecida nesse final de semana. Não sei se... Não tem foto, não tem nada, nada. É, não tem foto nem nada, mas me contaram que ele deu uma de Bright White. É, Bright White. Ou Diego Demolidor Costa. É. Mas, sabe como é que é, né? Esse é irmão desse. Esse é irmão desse. Por enquanto, até que as provas sejam devidamente apresentadas, ele continua Natan Fernandes. Ele continua Natan Fernandes. É, entrando, tomando vai, sendo substituído. Então, por enquanto, está Natan Fernandes. Mas, eu quero acreditar no meu querido passarinho, né? Que não mentiria para mim, né? Não mentiria. Vai por mim e toma café Jasmine, passarinho. Farido, será que dá para sonhar com o Grêmio na pré-libertadores em 25? Eu acho difícil, Filipe. Eu acho difícil. Eu acho difícil, mas... Olha aqui o Filipe diz, Farido, se o Grêmio conseguir vencer o Atlético Mineiro e o Grenal, já estou sonhando com a pré-libertadora. Claro que se ganhar do Atlético Mineiro e o Grenal. Mas eu hoje, é segunda-feira, estou fechando para quarta-feira. Um pontinho em Minas. Um pontinho em Minas. Quarta-feira, na Arena lá do Atlético. 19h30, transmissão do canal do Farido. Transmissão que começa 16h30, né, Pazarinho? 16h30, quarta-feira. Se o Grêmio 100% Gremio. Eu quero que vocês participem aqui conosco. Tem pouca gente comigo. Tem pouca gente comigo. Participa aqui com o Farido. Participa aqui com o Farido. Dá essa moral para o Farido. Muito bom. Estou recebendo mensagens, Pazarinho. Ah, pois não. Participa aqui, dá o superchat, te inscreve no canal. Tem muitas mulheres participando conosco que muito nos honra. E cada vez aumenta o número da figura feminina aqui no canal do Farido. Então, reverência a todas as mulheres. Reverência, reverência, reverência. Te inscreve aqui. Participa, manda teu chat. Manda dizer de onde tu está falando. Qual é a cidade que você está nesse momento. É muito importante a gente ter esse feedback, esse retorno. para saber como é que você está participando, está vendo a gente. Enfim, é muito legal. É muito bacana. Quero dizer para vocês... Ah, olha aqui. Ah, olha aqui. Muito bem. Uma constatação burra. Ah, bastante, né, Pazarinho? Urubus. É, urubus. Urubus! Show pra lá, urubus! Não incomodem, urubus! Ah, já disse para o passarinho, a partir da próxima rodada, um pacote de sal grosso comeu. Vierem os urubus!